Fala pessoal, beleza? Então hoje a gente vai aprender a fazer a colocação de cavilha utilizando os gabaritos da Zine, só que dessa vez utilizando o bloco flauta. Então para isso nós vamos precisar do stopper preto, essa guia de metal dourada, três pinos pratas, a flauta e a bucha de 8 milímetros, que é a medida da bucha da cavilha que nós estamos utilizando, ok? Então primeiro eu vou fazer a montagem do meu bloco, montar aqui o adaptador ao meu bloco, tá? Então o meu bloco ele tem limitação de um dos lados em 35 e 60 milímetros. O meu adaptador permite que eu tenha essa mesma medida do outro lado, sem que eu tenha a necessidade agora de trabalhar invertendo o meu bloco de cabeça para baixo, ok? Então basta remover o parafuso lateral, inserir ele pelo canal aqui em cima, ok? E fazer o travamento. Importante, isso aqui tem que ficar alinhado, ok? Então para aí, se você tem dificuldade em alinhar isso aqui no olho, coloca numa base plana, tá? E faz o travamento dele em cima dessa base plana aqui pela lateral, tá? E aí você tem certeza de que ele ficou alinhado, beleza? Feito isso, vamos colocar a bucha de 8 milímetros, faz o travamento também pelo parafuso de cima, tá? Ok? Então vamos liberar aqui o nosso caminho. Por enquanto eu vou fazer a furação de topo, daqui a pouco eu mostro como fazer a montagem dos toppers, ok? Para fazer a furação, eu vou limitar em 35 milímetros, eu vou utilizar um pino prata, ok? Eu estou utilizando chapa de 18 milímetros, então eu vou colocar os meus batentes também aqui em 18 milímetros, ok? Então antes de fazer a furação, vamos preparar a nossa broca. Então ó, eu preciso entrar ali no topo aproximadamente 20 milímetros, tá? Então eu vou afrouxar o meu limitador. Ok? E vou regular aqui com aproximadamente 20 milímetros, deixando sobrar apenas 10 da cavilha ali, ó. Ok? Feito o travamento, agora a gente pode partir para a furação. Lembrando, ó, 35 milímetros, onde eu vou botar a minha cavilha, chapa de 18 milímetros, pino no 18 milímetros. Se fosse chapa de 15 milímetros, pino em 15 milímetros, ok? Então, mantive isso firme, ó. Tá firme, posso fazer a furação, entro com a broca parada, mantenho o alinhamento e faço a minha furação. Retiro o cavaco e continuo. Encostou, finalizou. Agora, ó, como eu falei, eu não preciso mais inverter o meu kit de cabeça para baixo. Basta remover o pino de 35 milímetros e levar ele para o outro lado. Minha medida está gabaritada. Seguro na posição e faço a furação. Retiro o cavaco. E concluo a furação, ok? Então, minha cavilha de topo já está feita a furação. Agora, para fazer a furação na face, o processo é o mesmo, tá? A única coisa que muda é que eu preciso limitar novamente a broca, porque agora eu só vou entrar com aproximadamente 10 milímetros. Regulei a broca, mantenho meus 35 milímetros de distância do topo, chapa de 18, permanece. E aí, faço a minha furação. Removo o pino para o outro lado. Então, está feita a minha furação, tá? Então, bastava agora eu fazer o encaixe aqui da minha peça. Mas, lembrando, eu falei que eu ia fazer furação sequencial. Então, seria a situação que eu tivesse várias prateleiras fixadas com cavilha ou, por exemplo, uma própria adega, tá? Você vai precisar fazer mais de uma furação na face aqui, para as prateleiras, para as divisões, tá? Então, como é que isso vai funcionar? Então, eu vou pegar o meu bloco. Eu não preciso mais desses dois pinos pratos, ok? Eu preciso agora da minha flauta, que vai fazer a distância da minha prateleira. Ok? Então, eu entro com ela por esse canal, ok? Faço o travamento dela. Aqui por esse parafuso, ó, que está no adaptador. Ok? Trazei ela. Vou utilizar o meu stopper na flauta. E é por meio desse stopper aqui que eu defino a altura da minha prateleira ou das divisões, ok? Então, do centro desse furo ao centro desse furo, eu tenho a distância do centro da base ou do tampo até o centro da minha próxima prateleira, ok? Então, ó, vou travar, vou escolher uma medida aqui aleatória, mas você pode medir aí e colocar a sua medida do seu projeto. Faço o travamento, ok? Vou utilizar a minha cavilha de metal, que na realidade é a minha guia. Ela vai entrar aqui, ó, na primeira furação que eu fiz como base e é onde vai servir como meu gabarito, tá? Onde ele vai travar a minha medida. Então, eu faço o travamento dessa cavilha também, ó. Fiz o travamento. Posição em 35, ok? E aí, faço a minha furação. Fiz uma furação. Se eu tiver 10 furações para fazer nesse sentido, eu apenas removo, ok? E entro novamente com ela na furação que já foi feita e faço a próxima furação. Fiz isso de um lado, vou fazer do outro lado o mesmo processo. Encaixo, inverto o meu pino prata em 35, ok? Removo. Entro na furação. Deixa eu fazer a limpeza. Entro com ela novamente na posição, ok? Mantendo isso aqui agora, pessoal, ó. Isso tem que ficar encostado aqui. Ficou encostado. Entro. E faço a minha furação, ok? Então, tá feito aí, ó. Mais duas furações em sequência, mantendo a mesma distância, beleza? Então, se fosse aí uma lateral de um guarda-boa, você ia poder fazer quantas furações forem necessárias, de acordo com o seu projeto, seguir nessa sequência, beleza? E aí, ó. Tá mantido a montagem. De todas as furações. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.